Mas, mas, é brincadeira, né? Presente, mas calma. Quem que entregou esse round? O professor tá vivo, ele não foi. Aí. Ah, velho. Ó, ó. Clica, clica. Prostom fake. Prostom fake. Você joga demais, professor. Demais. Demais, porra. Demais. Você joga demais, cara. É aula. Ó, é o Elige. A carinha do Elige, você vê? E eu falei, chega junto, defusa de cara, velho. Tá aí, nós gênios pensam iguais. Ah, que beleza, hein, professor? Porra. É isso, velho. É isso. Porra, presente, cara. Porra, inacreditável, hein? Inacreditável. Ó lá. Ó, ó. Ó lá, ó lá a carinha do aluno, né? O jovem aluno, ó. Ó o padre. Ele falou, porra, normal, né? Normal. Muita ainda que aprender, ó lá. Muita ainda que aprender. Olha.